Uma vez estávamos num treino, algo cheio até o final do dia, são milhares e milhares e milhares de mosquitos. Não se conseguia correr de boca aberta no treino. E o treino já estava a demorar, os treinos do bolo neiro, para além de serem duros, eram demorados. Já na parte final já estava a escurecer, toda a gente a ser picada, e nós a dizeram, misto, acaba lá com isto, que já não temos condições para treinar, estamos aqui a comer mosquitos e tal, não sei o que mais. Não, nós temos que fazer a finalização, falta fazer a finalização e tal, não sei o que. Bem, começámos a fazer a finalização e tal, e tal, e tal. E aquilo nunca mais acabava, tumba, tumba, tumba. Deixámos mesmo de ter condições para tudo mordido, e então os jogadores começam a dizer uns para os outros, vamos mandar a bola lá para a quinta e lá para trás, a ver se a gente lhes manda embora e tal, não sei o que, não sei o que vai. E assim foi, o plantel todo, o plantel todo. Vinha um, para trás, e era preciso dar um pontapé para a bola passar. Para passar. Coincidência, há o miúdo Cristiano Ronaldo a treinar connosco. O miúdo tinha acabado de chegar. Chegou a vez do miúdo. E o miúdo manda a bola também para a quinta. Claro, os mais veintes mandaram, coitado. E o bolano para o treino. Rio. Cristiano. Buscar as bolas. Todas. Todas. Eu fui buscar a bola que ele mandou, e a bola dos colegas. E nós a dizer, o misto, mas a culpa não é dele, a culpa é nossa, é de nós a que mandamos, não sei o que, não sei o que mais. Ele é miúdo, ele tinha que saber que não pode fazer isto. Ele é miúdo, não pode fazer. E foi buscar a bola. Lá, foi buscar as bolas. A bola. Foi buscar as bolas.